rapaz meu dono onde que você achou esse rato deste tamanho rapaz tanto rato pequeno por isso eu pego o maior que tem rapaz até sua mãe, sou canguru onildo, me respeite canguru? você parece um rato? já não consigo correr atrás de gato onildo direito porque eles fogem um rato deste tamanho aí que eles não vão vir mesmo, vão ficar com medo e não vai dar pra me correr atrás de gato mais nenhum ele disse que eu não sou rato, vou lhe picar a mão, eu sou lutador de boxe eu sou lutador de boxe? nunca vi não meu velho, eu assisti um rato unido lutando boxe, foi você? foi eu e sua mãe, olha, respeita a paz divida essa batata frita aí, divido tudo pai, menos comida então divida sua mulher, aí também não né, pode pegar uma batata aí aí já fui pro lado que me toca, pegar minha mulher quer morrer, aguento um pau na boca aguento sim, ah você aguenta lá ele, você quer amor, olha que bicho idiota vai se dar bem daqui pra mais tarde não gostei dele, manda ele se sair isso aí, vamos brigar, quem ganhar vence fica na casa já quer tu isso, fica na sua, fico na minha come sua batata e cala a boca, viu? covarde, covarde não, idiota